Olá meninada como é que vocês estão eu espero que vocês estejam bem ai meninada quem é que gosta de brincar levanta a mão eu também adoro brincar e vocês nem imaginam o que a Pro Elisa trouxe hoje para vocês a não conto é surpresa não conto só se todo mundo levantar a mão e falar eu quero brincar e vamos lá em vou esperar então em todo mundo preparado um dois três e já eu quero brincar eu também e olha só meninada a Pro Elisa hoje vai ensinar a fazer um brinquedo a tem coisa melhor do que a gente brincar com um brinquedo que a gente construiu isso mesmo meninada e vocês não sabem bem ah o brinquedo que eu vou ensinar para vocês hoje é de origem africana isso mesmo ele veio lá da África ele faz parte da nossa cultura da cultura popular do nosso país e olha só vou acabar com o mistério desse brinquedo ele pode ser feito com papel com tecido com fita hoje o que eu vou ensinar para vocês a gente vai utilizar papel mas vamos primeiro descobrir como é o nome desse brinquedo o nome desse brinquedo é balangandã isso o nome engraçado não é tem algumas pessoas que chamam de balangandão não está errado algumas pessoas chamam de balangandã e outras de balangandão balangandão isso mesmo meninada aprenderam a falar o nome desse brinquedo agora acabou o mistério vou mostrar para vocês como que é esse brinquedo olha só como ele é olha estão vendo essa parte aqui é feita feita com cordão então vamos precisar de cordão meninada olha eu tenho aqui o meu cordão e essa parte aqui de cima olha é feita com jornal então ó procura um jornal velho algum jornal que as pessoas não estejam mais utilizando certo para poder fazer o nosso brinquedo e essa parte colorida é feita com papel crepon isso mesmo porque ele é colorido e ele é bem leve uma folha leve e por ele ser leve a gente consegue brincar de rodar e olha o meu balangandão meninada é muito fácil de fazer a gente só vai utilizar esse material que eu mostrei para vocês e vamos lá aprender o passo a passo vamos lá então para começar vamos cortar o crepon vou deixar esse aqui aqui no cantinho olha só pega o papel crepon e a gente vai medir olha a gente vai medir assim ó a largura do dedinho tá vendo vamos colocar aqui o dedinho e vamos recortar vamos lá recorta essa bolinha ai é um pouco difícil mas se ficar muito muito difícil a gente pode pedir ajuda para um adulto não esqueçam tá bom meninada não precisa fazer o que vocês não conseguem fazer não vale não é o combinado é fazer o que a gente consegue o que a gente não consegue a gente pede ajuda para um adulto então eu cortei aqui ó o papel crepon azul o verde vamos para o rosa vamos para o rosa da cor da minha blusa e das minhas do meu laço do cabelo também né meninada e olha só o laranja vamos colocar vamos recortar aqui o laranja opi vamos lá para o azul ou para o branco vamos para o branco azul para eles já recortou vamos para o branco prontinho olha então eu tenho aqui na minha mão então vem do papel crepon recortado agora a gente vai abrir papel crepon abre abre desenrola ele todo 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 e se conseguiram desenrolar e agora a gente vai juntar ponta com ponta olha então junto uma ponta com a outra ponta assim para a gente saber exatamente o tamanho juntou prontinho agora a gente vai recortar a metade pega tesoura aí prontinho olha meninada recortado a nossa tira e a gente vai vai repetir esse procedimento vai repetir esse procedimento com todas as cores com o azul e vamos lá vamos juntar ponta com ponta juntou meninada vocês estão conseguindo quem conseguiu já quem precisou pedir ajuda a pro ele já tá conseguindo fazer aqui também pega tesoura é corta olha outra tira já tá prontinha vamos para o rosa e esse rosa combinando com a blusa da pro elisa hoje e meninada e vamos lá em ponta com ponta a gente igualar o tamanho da tira do crepon isso mesmo e agora a gente vai recortar essa pontinha e vamos lá em ponta recortada faltou o branco para ele já quase esqueceu da cor branca vamos lá meninada desenrola 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 e ele tá ficando bacana tá bom bom agora junto a ponta com conta novamente e olha lá recorta viram bom bom e agora nós vamos fazer o seguinte vamos escolher uma tira de cada cor combinado Então, eu vou pegar uma branca, uma rosa. Vamos lá. Vai escolhendo e vai colocando as tiras assim, esticadinhas em cima da mesa. Tá certo? Uma por cima da outra, que a gente precisa juntar as suas pontinhas. Então, eu peguei a azul. Vou pegar agora a verde. A verde. Uma azul, uma rosa, uma verde. Ah, tem esse tom de rosa aqui, que a Previsa também recortou. Eu vou colocar aqui para ficar colorido. Então, quanto mais colorido, mais lindo fica. Tá faltando o que cor, meninada? Ah, o laranja. Olha o laranja aqui. Colocar o laranja. Prontinho. Pegamos um de cada cor. Agora, a gente precisa juntar as pontinhas. Olha. Vai juntando a pontinha do laranja com a pontinha do rosa. Com a pontinha do verde, com a pontinha do branco e com a pontinha do outro rosa. Juntou as pontinhas? Estão vendo? Todas as pontinhas juntas. Agora, a gente vai grudar isso aqui. Como proeliza? Nós podemos amarrar com o cordão. Então, vou recortar aqui já o cordão, porque eu já vou usá-lo para amarrar. Então, a gente vai passar aqui o cordão e já vai dar um nozinho para prender essas pontinhas todas aqui juntas no cordão. Tá bom? Então, dá um nozinho. Deixa eu colocar aqui em cima para vocês verem melhor. Prontinho. Dei um nozinho. Vou dar outro nozinho, que é para não saltar. Prontinho. Vai ficar assim, bem amarradinho. Estão vendo? Com um pedaço do cordão sobrando. Agora, vamos para o jornal. Então, deixa esse daqui descansando aqui no cantinho. E vamos pegar uma folha de jornal. Então, eu peguei aqui minha folha de jornal. Estão vendo? E nessa folha de jornal, nós vamos dobrar lá ao meio. Juntando ponta com ponta. Já mostro para vocês como é que vai ficar. Então, esse balangandã, para a gente conseguir ele ficar bem preso, bem movimentado. Não esqueçam de quando dobrar, passar bem o dedinho para firmar a dobradura. Tá joia, meninada? Então, vamos lá. Dobrou, dobrou. Agora, nós vamos dobrar de novo. Certo? E vamos dobrar mais uma vez. Então, a gente vai dobrar. Dobrou ao meio, dobra. Mais uma vez. Repete essa dobradura. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar o jornal. Vai ficar assim, ó. A gente dobra o jornal em quatro pedaços. Deixa eu abrir para vocês verem. Então, dobrou ao meio. Aí, a gente dobra. Mais uma vez. Então, a terceira dobra. Ou a segunda dobra e a quarta dobra. Passa a mão para firmar. Firmou o jornal. Agora, vamos firmar o nosso balangandã. Tá bom? A gente vai pegar o balangandã. Deixa eu abrir espaço aqui na minha mesa, porque eu vou precisar de mais espaço. Então, vou colocar o jornal aqui. Porque esse balangandã, a gente vai colocar ao meio. Então, a gente mede mais ou menos o que está o meio do jornal. O meio desse jornal que a gente dobrou. E a gente precisa firmar ele aqui no papel. Tá? Então, assim. Podemos firmar com grampeador. A gente pode usar um grampo. Ou a gente pode usar uma fita crepe, um durex. A Proeliza vai usar aqui uma fita adesiva. Então, vou recortar aqui, ó. Para fixar o nosso balangandã aqui, tá? Então, deixa eu cortar aqui logo. A tira que eu vou precisar para começar a fixar bem fixado. Então, é melhor a gente colocar mais de um pedaço de fita. Para não acontecer dele soltar, tá meninada? Ele precisa ficar bem firme para ele não se soltar. Então, vamos mais. Colocar mais um pedacinho de fita. Vou colocar o último, tá? Vou colocar aqui na ponta. Que é para não acontecer dele se soltar. Então, usou aqui. Prontinho. Olha só. Deixa eu mostrar como é que ficou. A fixa, ó. O cordão vai para um lado. E as tiras de crepom vão para o outro lado. Agora, meninada, a gente vai precisar enrolar bem enroladinho. Olha. Vai enrolando bem pequenininho esse jornal. Vai enrolando. Então, vamos lá. Enrola, enrola, enrola até chegar. Vamos enrolar. E aí, um balangandão eu vou formar. Vamos enrolando, meninada. Eu estou enrolando aqui o meu. Não soltem, hein? Firmeza. Olha só. Enrolou, enrolou. E agora, para Elisa, o que a gente faz? Agora, a gente vai precisar novamente da fita adesiva. E essa fita, a gente vai prender, a gente vai enrolando ela toda no nosso balangandão. Bem firme, tá, meninada? Para que ela não se solte. Então, vamos lá. Enrola a fita. Vamos enrolar. Um balangandão eu vou formar. Ai, ai, hein? Espera aí que o cordão embolou aqui. Mas vamos lá. De novo. Mais uma vez, meninada. Vamos enrolando. Enrola para ficar bem firme, para não se soltar. Então, eu estou enrolando aqui. E vocês enrolam daí, tá bom? Eu acho que já está agora bem firminho. Já podemos recortar a ponta aqui. Será que a gente já tem o balangandão pronto? Quem quer testar? Eu vou testar daqui, tá, meninada? Vamos lá. É um, é dois, é três e... Olha lá. Olha o balangandão está rodando. E a gente pode brincar de rodar para frente, de rodar para o lado, de rodar para cima da cabeça, de rodar para o outro lado. Isso. E nós podemos fazer, sabe o quê? Brincar com mais de um. Um em cada mão. Olha, meninada. É! Muito bem. Gostaram de aprender? Gostaram? Me contem. Quero muito saber se vocês também gostam de fazer o balangandão na casa de vocês. E se vocês gostaram de brincar igual como eu gostei de brincar aqui. Tá joia? Combinado assim? Então, eu vou ficar brincando com o meu balangandão daqui. E vocês vão brincar com o de vocês daí. Até mais, meninada. Tchau!